Música Olá, boa noite! Uma pesquisa feita em cinco capitais com 400 mulheres entre 18 e 45 anos revelou um dado importante. Mais de 70% delas disseram que não estavam satisfeitas com o corpo. E a principal preocupação era com o quê? A barriguinha. Estar acima do peso é um verdadeiro martírio para muitas mulheres, principalmente para as modelos, já que o mercado da moda dita padrões de beleza e quem não se enquadra pode ficar longe das passarelas. Mas na contramão dos padrões estéticos de peso e a favor da aceitação do próprio corpo, o movimento espalhado pelo mundo ganha força. Aqui no Brasil, um grupo de amigas criou o blog Garotas FDP, Fora do Padrão. Elas falam de moda e garantem que mesmo acima do peso estão em paz com a imagem no espelho. O movimento garante que não é negligência com a saúde e que está sempre vigilante com os riscos da obesidade. O que é o corpo ideal? O Sobre Todas as Coisas entra nesta discussão e hoje aborda o tema de bem com o corpo. Boa noite, Carla. Boa noite, Suzete. Você está de bem com o seu corpo? Sabia que ela ia perguntar. Eu estou perguntando isso porque a Carla emagreceu uns 3 ou 4, uns 3 quilos ou 4 nos últimos 2 meses, 1 mês, 2 meses. Mais ou menos, é. Desde o começo do ano, acho que está uns 3, 4, mas aí eu larguei agora o refrigerante e o doce. Agora, eu até já quero responder a sua pergunta, qual que é o corpo ideal. Eu acho que é o corpo que a gente se sente bem. Então, independente dos quilos, é o que a gente se sente bem. E, para complementar aqui o nosso debate, nossa roda de entrevista, eu vou começar apresentando nossos convidados. A gente está com a modelo e blogueira Plus Size, Luciana Pérez. Ela criou um canal no YouTube em 2011 e isso repercutiu para outras redes sociais, como Instagram, o blog. Seja muito bem-vinda, viu, Lu? Obrigada, obrigada. Ao lado da Luciana está aqui o médico-nutrólogo Ribamar Cruz. Prazer também em recebê-lo, doutor. Prazer todo meu, obrigado pelo convite. E ao meu lado está a psicóloga Rosane Vieira Santos, que também é palestrante e empreendedora digital. Seja muito bem-vinda, Rosane. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, um prazer contribuir. E lembrando que toda a nossa programação está passando agora no site da TBC, que é o www.tvbrasilcentral.com.br Luciana, você concorda com a Carla que o corpo ideal é aquele que a gente se sente bem? Totalmente. Inclusive, a gente fala bastante isso, que o corpo ideal é aquele que tem uma pessoa feliz dentro dele. Porque não adianta. Se for ver, mulheres belíssimas estão sempre ali querendo mudar alguma coisa. Talvez é porque, né? Muitas vezes é porque elas não estão felizes com elas mesmas. Então, não vai adiantar. Tem gente que você olha pra ela e você fala, nossa, essa mulher é perfeita. Mas ela não se acha porque ela não está feliz com ela mesma. A Luciana vai contar pra gente como, por que surgiu o blog. Como que surgiu essa questão da modelo plus size. Mas daqui a pouco, depois de eu ouvir do doutor, o médico, se existe um corpo perfeito. Ou um corpo ideal. Não é perfeito. Perdão. Um corpo ideal. Olha, dentro da experiência do consultório, todas as mulheres que eu atendo nunca acham que eu estou com um corpo ideal. Sempre falta alguma coisa. Sempre estão correndo atrás de talvez algo que nunca existe. Ou que, de repente, o que é que acontece? Às vezes você vê uma foto no Instagram, vê uma foto no Facebook e acha que aquilo é um corpo que permanece ao longo do ano. E na verdade não é. Às vezes a pessoa se preparou pra aquelas fotos, né? Fez uma dieta um pouco mais restritiva, desidratou, tirou as fotos e depois ela volta pro peso normal pro corpo que era dela. E as pessoas olham aquela foto que foi registrada em um momento e colocam aquilo como uma busca incessante atrás daquele corpo que realmente não existe. Muito difícil. Mas existe um peso ideal? Existe uma tabela? Sim, sim. Existe uma tabela. Hoje a gente trabalha muito mais com porcentagem de gordura corporal e não mais com o IMC. O IMC ficou pra trás porque a gente começou a perceber que algumas pessoas que tinham uma grande musculatura, eles tinham um IMC elevado, mas nós não poderíamos considerá-los com sobrepeso ou dentro de uma obesidade. Então a gente considera muita massa muscular do paciente em de acordo com a massa de gordura desse paciente, além da reteção hídrica. Então são esses três parâmetros que nós trabalhamos dentro do consultório. Certo. Agora eu quero saber da nossa psicóloga, que deve ouvir muita reclamação e muita mulher em busca desse corpo ideal. Se você tivesse que dizer qual é o corpo ideal, de tanto ouvir, você conseguiria? É um desafio, né? Porque pra ninguém normalmente existe essa ideia e uma das coisas mais interessantes que eu ouço das pessoas é a questão da comparação. Elas veem uma situação e elas se comparam e querem porque querem aquilo. E nessa comparação, normalmente elas se acham diminuídas, né? Elas se acham inferiores àquilo que é o que elas querem ou aquilo que elas gostariam, aquilo que elas viram na foto, aquilo que elas viram na TV, enfim. Então isso gera uma ansiedade exagerada que interfere muito nos hábitos e aí todo o organismo se desregula. E naturalmente nós temos uma pessoa que quer porque quer algo, mas se vê extremamente infeliz nisso e acaba até descontando isso em outras coisas. Então é uma pessoa que normalmente vive muito nervosa, muito estressada, muito irritada porque quer se encaixar em algo que naturalmente não tem a ver consigo mesmo. Então por isso que dentro dessa visão da psicologia nós falamos tanto dessa questão da autoaceitação. O seu corpo tem que estar realmente alinhado com uma visão daquilo que você é. Ele tem que refletir aquilo que você é, não simplesmente aquilo que você gostaria de ser baseado num outro parâmetro, né? É, Luciana, eu quero aproveitar uma fala do doutor Ribamar, ele disse a questão do Facebook, né, das redes sociais, que às vezes a pessoa se prepara para aquela foto, para aquele momento. E eu não sei se a Suzete sabe, recentemente eu vi uma entrevista, Suzete, até Photoshop para diminuir a barriga tem. Sim, muito. Assim, tem um aplicativo, eu não digo Photoshop, existem uns aplicativos, né, que... Sim, vários. Tem todos esses truques, até... Eu ia inclusive falar, na hora que ele estava falando, a primeira coisa veio na cabeça, além dessa preparação, tem toda uma preparação ali, ó, nos aplicativos, no Photoshop. No próprio celular, está cada vez mais simples de fazer. Tá, então às vezes a pessoa fica, vê aquilo lá que nem é uma verdade, né, a pessoa nem é assim pessoalmente. Teve até uma atriz bem famosa que ela publicou uma foto e o Photoshop foi tão exagerado que sumiu o umbigo dela. É, isso acontece demais, né? Aí eu fico pensando, todos nós, a grande maioria, sabe disso, sabe que essas revistas, até a Gisele Vinte colocou no Instagram dela, essa mudança. O rosto dela como é e o rosto dela depois do tratamento para ir para uma revista. E ela já tem uns anos que ela vem brigando e buscando que isso não seja feito, porque ela é uma pessoa extremamente naturalista, né? Mas assim, conta para a gente como é que surgiu o blog e por quê? Então, o blog, na verdade, eu surgi no YouTube. Em 2011, eu tinha uma loja de maquiagens e eu queria falar um pouco mais sobre os meus produtos, né? Fazer aquele jabazinho básico. E nessa época era muito comum ter ali as competições de maquiagens e tudo mais. Então, surgiu daí a parte de tudo, né? Onde tudo começou. E com o tempo foi passando e tudo mais, eu lembro que nessa época, em 2011, eu ainda não me aceitava totalmente. Eu, às vezes, queria me aceitar, aceitar meu corpo como estava, mas eu ainda ficava lutando e relutando, ainda tinha ali alguns problemas ali. Só que de um tempo para cá, foi mudando e tudo mais. E depois dessa aceitação, agora o meu foco, pelo menos no Instagram, é mostrar que a gente pode ser feliz, pode ser linda, maravilhosa, de qualquer forma. Se você sendo muito magra, muito gorda, na média. Então, nasceu isso aí. A gente ouve falar muito, a Carla colocou de outra forma, né? Que o corpo ideal é aquele que você se sente bem, mas que não adianta você fazer tudo para o corpo ficar bem, se você não está bem. E se você não estiver bem, você vai ver o corpo de outra forma. Por isso, existem tantas doenças, né? Que mudam a visão que a mulher tem diante do espelho, né? Por que essa briga com o espelho, doutor? Porque eu fico preocupada, não é nem preocupada, eu fico ansiosa por saber o seguinte, em algum momento, a preocupação da saúde, que é o mote, pelo menos é o slogan delas, né? Eu não estou preocupada com a beleza, eu estou preocupada com a saúde, mas em algum momento a saúde fica em segundo plano. Porque nós sabemos que muitas modelos ficam desnutridas para ter o corpo que elas precisam, né? Sim, mas levando para o lado médico, eu acho que até essa pergunta tem que ser respondida por dois, né? Por mim e por você. É, vamos lá. Mas vamos para o lado da medicina. Hoje os estudos indicam, né? Eu tenho um estudo de Harvard, onde eles estudaram todas as mulheres que tiveram morte pelo câncer de mama, por exemplo. E eles encontraram um parâmetro muito parecido nas mulheres que foram estudadas. Mulheres que eram sedentárias, que não praticavam exercício físico. Mulheres que eram fumantes, que tinham tabagismo como vício. E mulheres que estavam acima do peso. E quanto mais acima do peso, mais evidente isso. Então, se você aumenta 10 quilos, você sobe de 0,4, se eu me engano, para 0,8 a porcentagem de risco. Se você tem acima de 10 quilos dentro de um peso que você já tinha anteriormente, principalmente após a menopausa, 20 quilos após a menopausa, já aumenta para 1,4 o risco de câncer de mama. Então, a gente tem outras doenças também relacionadas ao aumento de peso. O que é bom entender é que não é porque os parâmetros de uma pessoa que esteja no sobrepeso, na obesidade, eles estejam normais, não quer dizer que no futuro isso não possa influenciar na saúde da pessoa. Então, por exemplo, hoje em dia, o que está se discutindo muito? O Alzheimer. E o Alzheimer está sendo hoje relacionado ao aumento da insulina, que tem uma relação com as pessoas que estão acima do peso. Eles estão chamando de diabetes tipo 3, o Alzheimer hoje. E eu sofri isso na minha família. A minha mãe, ela sempre brigou com o peso desde a infância. Eu briguei com o meu peso desde a infância. Eu já cheguei a pesar 114 quilos. Hoje eu peso 85, 86. Mas por conta de estudos que eu fui buscar, para entender o que tinha acontecido com a minha mãe. Porque ela era uma pessoa, 74 anos, uma pessoa ativa mentalmente, fazia atividade, mas ela não conseguia manter o peso um pouco mais abaixo. E faleceu com Alzheimer. E eu queria entender um pouco disso, porque foi uma surpresa muito grande para a gente. E eu já tenho a carga genética. Se eu mantiver o peso, aí eu tenho uma chance bem maior de desenvolver uma doença que eu não quero para mim. Então eu tive que emagrecer e tudo mais, por conta desse aspecto familiar. Mas hoje, o estudo recente, mês passado, recente mesmo, na Europa, o Jornal de Cardiologia Europeu, ele lançou um estudo com 500 mil pessoas. Ou seja, foi um estudo amplo. 500 mil pessoas. Estudaram por 5 anos essas pessoas. 5 anos. E o que é que eles pegaram? Pegaram pessoas que eram magras, depois e compararam por 5 anos. E no final de 5 anos, eles demonstraram que 28% das pessoas que estavam acima do peso tinham chances maiores de desenvolver doenças cardiovasculares. Então isso foi assim, tem recente agora, né? Foi desenvolvido pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e divulgado em um jornal de cardiologia europeu. Certo. Rosana. Agora vamos falar um pouquinho da questão emocional envolvida nisso, né? Porque assim, na verdade, o que a gente precisa entender? Que não é simplesmente, obviamente, aqui eu estou falando da questão emocional, né? A questão do valor em si, do peso em si. Mas é como a pessoa administra isso dentro das suas próprias emoções e dentro daquilo que ela acredita. Porque o que acontece é que tem pessoas que acreditam que é o corpo bonito, magro, dentro desse estereótipo, que vai fazer com que ela se afirme como uma pessoa que pode ser bem-sucedida, uma pessoa que pode ter um relacionamento que seja agradável para ela, enfim. Não é quem ela é, mas como esse corpo vai fazer com que ela tenha, né? Com que ela conquiste alguma coisa. Então, a autoestima, nesse caso, é que fala muito. Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma autoestima baixa e entendem que é porque estão na questão do sobrepeso. Não necessariamente. Tem pessoas que têm um nível de autoconfiança, que são extremamente seguras e que não é o quanto ela pesa que diz o valor dela. Então, é essa questão que nós precisamos discutir. E o que é importante entender é que tudo aquilo que foi extremo, então, seja para o sobrepeso, obesidade, seja para um transtorno alimentar, como é a anorexia, bulimia, que influenciam demais nisso, tudo isso vai gerar prejuízo também. Tudo que é extremo vai prejudicar a vida, né? Suzete, é interessante. A gente tem um programa aqui na casa, que por um acaso eu também apresento, O Amor é o Esporte, mas é porque ele está fazendo seis meses e de todas as entrevistas que a gente fez, até agora, de todos os esportes que a gente já mostrou, quando a gente pergunta por que você pratica determinado esporte, ninguém respondeu pelo corpo. Então, ela falou assim, é pela saúde, é porque eu saí de uma depressão, é porque eu saí de uma ansiedade. Eu estava conversando com o Diego, a gente achou muito interessante, quer dizer, que às vezes esse mito do corpo, as pessoas estão procurando muito mais a saúde realmente, porque a gente entrevistou gente do taekwondo, da corrida, de tudo quanto é esporte, você imaginar. Então, eles estão querendo mais realmente os benefícios que o doutor Ribamar tem trazido. Agora, eu queria que você também explicasse um pouco da questão dos hormônios das mulheres, né? Porque eu acho que isso é um fator complicante aí para manter o peso também, não é, doutor? Sim, mas não só das mulheres, como dos homens também. Mas a gente sai em desvantagem, não sai não. Bem, olha, fisiologicamente vocês foram preparados para guardar mais gordura, infelizmente, pelo um dos principais hormônios de vocês, que é o estradiol. E justamente Deus colocou esse hormônio porque vocês se preparam para serem mães, né? Vocês vão, vai ter uma gestação, vocês vão parir e precisam nutrir esse novo ser. Então, a gordura nada mais é que é uma fonte de energia que você guarda para poder alimentar um outro ser. Um outro detalhe é a diferença do nível de testosterona, que a mulher tem menor, dez vezes menos do que o homem. E aí que entra a coisa do metabolismo. Por isso que quando você coloca um casal para emagrecer, o homem sempre sai na frente e chega primeiro. Mas isso tem a ver também com o nível de testosterona que esse homem apresenta e o nível de massa muscular que os homens apresentam. Se você colocar um casal, você vai ver que esse homem tem, claro, por conta do hormônio, uma massa muscular muito mais desenvolvida do que a mulher. Então, com isso, o metabolismo dele é mais acelerado para que ele consiga reduzir o peso. Se eu colocar a mesma dieta para o dois, o homem realmente vai perder peso muito mais rapidamente do que a esposa. Luciana, a indústria da moda, ela gerava uma enorme insatisfação nas mulheres, porque ela era feita quase que para aquele modelo que a gente via nas passarelas. Hoje isso mudou demais. Tanto mudou que nós temos o seu exemplo, que é uma modelo plus size. Nós temos vários sites, várias contas no Instagram, no Facebook, que mostram essas mulheres lindas, com autoestima elevada e que se sentem realmente bonitas. Esse mercado hoje atende as necessidades dessa faixa de mulheres? Olha, comparando com antigamente, muito mais. Porque antigamente, principalmente aqui em Goiânia, era muito difícil a gente achar uma roupa que adequasse ali. Eu sempre tive esse probleminha de cordura, né? Que, na verdade, hoje em dia não tem como problema. Mas como antigamente para mim era um problema, era um problema também achar roupa. Eu só achava roupa de senhoras. E eu, ainda mais jovem, sofria muito com isso. Hoje, graças a Deus, mudou bastante. Ainda é um pouco, principalmente também aqui em Goiânia, ainda precisa mudar um pouco aí, de inovar mais nas confecções e tudo mais. Mas a gente já acha umas coisinhas bem bacanas aí na questão de moda. Dá para compor uns looks bem bacanas comparado com antigamente. Você foi uma criança gordinha, Luciana? Sim, sim. Desde novinha, fui uma criança gordinha. Sofri ali o bullying, que hoje em dia é nome bonitinho, bullying. Antes era só mesmo aquela coisinha de encheção de saco, mas sofri muito na escola também com preconceito, né? Com a gordofobia, que hoje para a gente tem esse nome, né? Gordofobia. E sempre fui gordinha. Eu tive um período que eu emagreci, que eu emagreci 40 quilos, mas voltei tudo. Pois é, você voltou, mas hoje quem que é a Luciana? A Luciana é uma modelo, uma pessoa que influencia outras mulheres que veem você... O próprio corpo, né? Inclusive eu quero até, depois que a Rosane fala para a gente, da representatividade. Todo mundo quer se ver representado de alguma forma, né? Mas quem que é a Luciana hoje? A Luciana é uma pessoa que trabalha com isso, mas se preocupa com a saúde. Como? Sim, bom. Primeiro, uma coisa que eu sempre falo no blog e tudo mais, é que procura sempre estar ali olhando a sua saúde. Eu não prego assim, ah, vamos ser gordas, vamos ser felizes só. Não, vamos ser saudáveis. Eu tenho um projeto no YouTube, inclusive, que é o projeto Luz Saudável, que a gente realmente não pode deixar de lado a saúde. Mas muita gente vê muito preconceito ali, muita gordofobia disfarçada de preocupação com a saúde, né? Que é aquela coisa daquele povo que você nunca conheceu na vida, ou que nunca te viu, não sabe nada da sua vida, e já fala, nossa, eu conheço uma dietinha e eu vou te apresentar, não sabe nem o que você quer da vida, né? Não sabe se você está bem assim ou não. Quando eu emagreci, eu tinha tido um problema de depressão, síndrome do pânico, agorafobia, eu passei por uma situação bem ruim mesmo na minha vida e fui procurar uma psicóloga e tudo mais, que na época a gente tinha chegado, né? É um consenso de que tudo isso se devia ao fato de estar gorda. E aí eu falei assim, bom, então a solução é emagrecer, vamos emagrecer. Só que eu emagreci, uma magra neurótica, assim, e tudo, eu, tudo que eu comia, eu tive início de bulimia, anorexia não chegou, né? Porque eu não cheguei a ficar tão magra. Mas o psicológico ficou muito abalado. Então, assim, eu hoje em dia entendo que esses problemas não eram o problema comigo, não era eu comigo mesma, é que eu me deixava afetar por esse preconceito das outras pessoas. Certo. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouco, doutor Ribamara, eu quero que a gente fale, e é também a Rosana, na questão emocional, o que é melhor? Uma pessoa magra, dentro dos padrões de saúde, mas com problema psicológico, ou uma pessoa que está acima do peso, que corre o risco aí de ter, está no limiar da questão da saúde, mas que está bem com ela mesma. Já já a gente volta falando sobre isso. Lero, 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 dá licença, mas eu vou sair do sério, eu quero mais saúde, me cansei de... Domingo, nove da manhã. Isso que é vida, minha gente, isso que é vida. Músicas inesquecíveis. Ai, caminheiro. As vozes de grandes intérpretes. Momentos para relembrar. Vamos lá, fala. No Viola, Minha Viola. Desculpa, Raia, é um que quer se proteger dos mosquitos. Existem maneiras melhores de se proteger dos mosquitos que causam zika. Quais? Usa repelente, calça e blusa de mangas compridas, claras e leves. Elmo vai se proteger. Precisamos manter portas e janelas fechadas para os mosquitos não entrarem. Lembre-se, se o mosquito não pica, tchau zika! Segunda, dez da noite, uma roda de debates. Como dizer isto sem agredir muito? Agrida, agrida. É assim. De opiniões. Eu tenho umas opiniões meio polêmicas. De explicações. Você tem que ter respeito por esse público. Uma roda viva. Bom, tem muita gente que tem o sonho de consumo de ter um corpo ideal. Esse que a gente vê nas revistas e vê na televisão, né? Mas o que é esse corpo ideal? Os padrões de beleza, eles acabam ditando regras que as pessoas normalmente, acho que na sua grande maioria elas não conseguem seguir. A nossa equipe de reportagem foi a um shopping perguntar para as pessoas se elas gostam do próprio corpo. Vamos ver. Não há nada mais incômodo do que se olhar no espelho e não se sentir bem, seja com o rosto ou até mesmo com o corpo. Aliás, não estar bem com o próprio corpo é tornar os dias menos animadores, atingindo em cheio a autoestima. E eu te pergunto, você se sente satisfeita ao se olhar no espelho? Para você, o que é um corpo ideal? O meu. Não, um corpo ideal é um corpo saudável, com boa alimentação, com exercício, vida saudável. Quando você se olha no espelho, você fica satisfeita com o seu corpo? Hoje não, porque eu estou muito sedentária, muito indisciplinada com a minha saúde, com a minha alimentação. Até porque eu estou 10 quilos acima do meu peso, mas já estive bem satisfeita, pode melhorar. Ah, frequento a academia, mas nem sempre. Tenho uma alimentação saudável, isso. A gente tenta, né? Pelo menos tenta, né? Nem sempre consegue, mas pelo menos sempre está tentando. Se você consegue ir para uma academia, fazer uma ginástica, ótimo, fazer um exercício, comer bem, é super importante. Se você não consegue, tem que se acostumar com o corpo que você tem, não tem como, né? O corpo ideal? Nossa! Bom, o corpo malhado, aquele corpo escultural, né? Esse é o corpo de malhação. Você, quando você se olha no espelho, você se sente satisfeita? Mais ou menos. Por quê? Nesse momento, mais ou menos. Porque eu acho que está precisando de uma disciplina minha, da minha parte. Eu queria emagrecer um pouquinho, porque eu estou acima do peso. Questão mais por saúde mesmo, mas também para a gente se sentir um pouquinho bem. E você, quando você olha no espelho, se sente satisfeita? Demais. Muito. Eu treino muito, há muitos anos. Procuro fazer alimentação saudável, balanceada. Então, eu estou super feliz. Você acha que é possível, ainda que difícil, mas é possível ter uma alimentação saudável? Sim. Inclusive, eu estou com essa experiência atualmente. Acho que grávida, eu consegui muito mais fazer isso. Me sinto muito melhor atualmente. Sinto satisfeita se olhando no espelho? Sim. Adoro o meu corpo e por ela, pela minha bebê, eu estou tendo muito mais cuidado com a minha alimentação. Gravidez realmente é um período ótimo, né? Que a gente mais toma cuidado. Foi o período que eu mais bebi água, que eu também mais cuidei da alimentação. Foi ótimo. Agora, eu quero aproveitar algumas falas e perguntar para a Luciana. A maioria de entrevistados foram mulheres, né? A maioria foi mulher. No mundo da moda também, desses modelos plus size, existem modelos plus size? Homens? Você quer dizer? Tem, tem os modelos homens. Inclusive, no último, o Fashion Week plus size, porque também temos o Fashion Week voltado para as plus size. Teve muito mais aí a interação dos homens. No Pop Plus também, que é um outro evento voltado para as plus size, também teve muito mais loja ali do segmento masculino. Foi bem bacana. Tem aí bastante gordinho aí. Eles estão interagindo na mídia também. Estão interagindo também. Gordinho não, só corrigindo. Gordo. Porque, gordo, gente, pelo amor de Deus, não é uma palavra ofensiva, tá, gente? Gordo e magro. Ele é magro, eu sou gorda e pronto. A gente viu nas entrevistas também, que as mulheres sempre falam, né? Eu estou indisciplinada, eu preciso, eu sei que estou acima do peso. Essa é uma questão, a gente brinca muito, eu costumo dizer o seguinte. Você precisa ser muito homem para trabalhar o dia inteiro e fazer academia. Para correr, para acordar de madrugada, igual a gente tem uma colega aqui que acorda de madrugada, é magrinha. Mas ela acorda às cinco da manhã para ir correr. Então, assim, doutor, é uma busca com sofrimento. Depende. Depende da motivação que te leva a querer perder peso. Então, por exemplo, tenho um paciente que por desilusão amorosa, ele começou a perder peso. E ficou o maior gato para ele e acabou tendo novos relacionamentos, porque se sentiu bem. Já tive uma paciente também que foi maravilhoso. Ela chegou sofrendo bullying, resolveu me procurar e tinha uma meta. Vamos dar um exemplo, eu não lembro agora, mas vamos dizer que ela chegou e falou, doutor, eu quero perder 12. E quando ela conseguiu perder 6, a vida dela se transformou, procurou uma psicóloga. Então, ela começou a se aceitar mais. E na consulta, eu falei assim, agora, chegamos em 6, o que é que você quer? Eu sempre pergunto, meus pacientes, o que é que você quer? Não sei o que determino aqui. O que determina é você. E ela falou assim, doutor, estou tão feliz, eu não preciso mais perder peso. Eu não preciso perder mais 6. Eu não preciso mais dos 6. Eu estou muito bem, eu me encontrei. Eu falei, você está de alta. Parabéns, abracei ela. Saiu radiante, feliz. E assim como também estão ao contrário, daquelas pacientes que chegam num corpo maravilhoso, eu digo, olha, eu acho que eu vou abrir o seu horário para outra pessoa. Não, pelo amor de Deus, ainda falta muito. Eu falei, não falta mais nada. Não sei onde você vê algum problema. Eu não estou vendo nenhum problema. Eu vou te dar alta para abrir espaço para outra pessoa. Então, você tem muitos exemplos dentro do consultório, depende muito da motivação. Então, a gente coloca aí, a gente já viu, a gente respondeu bem quieta. Porque, qual que é melhor? Eu acredito que o bem-estar emocional, ele tem que sobressair. Não? É, tudo tem a ver com essa questão exata aqui, de alta aceitação, de que você tem realmente paz com você. E isso é que vai te determinar até onde você vai, né? Que é exatamente esse exemplo que o doutor citou aqui. E, às vezes, a pessoa, ela fica assim, e uma coisa muito interessante, dentro da questão da ansiedade, que tem uma interferência muito direta com isso aqui, com o estresse, que aí tem a ver com os hábitos que você citou, é a questão da pressão. A pessoa fica, ela quer, ela se pressiona o tempo inteiro, ela recebe pressão o tempo inteiro. Ela, todos os comentários, tudo que as pessoas falam, ela acha que de algum jeito tem a ver. O bullying, muitas vezes, tem isso também. A pessoa, claro, sofre ali uma situação específica, mas aquilo vai crescendo, porque vai retroalimentando nela essas sensações. Então, essa pressão, ela acaba influenciando muito. Então, tem que tomar esse cuidado. No coaching, a gente fala muito disso, assim, de que o que é importante é que você tenha um sistema em volta de você que funcione. E uma vida abundante, plena, feliz, ela precisa, assim, passar por hábitos saudáveis. E a prática de atividade física, o cuidado com a alimentação, o cuidado com as suas emoções, ter um tempo para lazer, ter um tempo para descanso, lógico, um tempo para o trabalho, tudo isso é parte fundamental da vida. É, a gente, o doutor falou muito em Alzheimer. Nós fizemos recentemente um programa sobre Alzheimer, e eu perguntei no final do programa se a médica pudesse dar um conselho para os nossos telespectadores. Ela falou, faça atividade física. Porque a atividade física, ela, inclusive, ela, não sei se ela retarda ou se ela pode evitar essas doenças degenerativas, né? Sim. E, principalmente, no Alzheimer, ela diminui o pico glicêmico, ela controla a insulina. Então, com esse controle da insulina, você reverte muito processos inflamatórios, que hoje é o principal foco, hoje, dos médicos, né? É o processo inflamatório. Então, aquela coisa do colesterol normal, aquela coisa, ah, meu triglicérides está dentro da faixa normal, minha glicose está legal, não é o mais suficiente. Hoje, nós temos marcadores inflamatórios, que vão te avisando ao longo do tempo que você precisa se cuidar. E eu posso citar os nomes dos exames? Claro, claro. Proteína C reativa, ultrassensível, homocisteína, lipoproteína A. São três informações maravilhosas que nós temos para indicar se o paciente, mesmo, entre aspas, saudável, ele já está correndo risco para o futuro. Nossa, super interessante, né? Vou anotar todos aqui na minha lixinha. Mas eu tenho outra dúvida antes, doutor. Sobre a questão da tireoide, né? Pessoas que têm hipotiroidismo. Certo. Mesmo medicadas, o metabolismo ainda continua lento? Tá, aí a gente vai entrar numa discussão bem grande, porque existe um grupo de médicos hoje que defende que o parâmetro de normalidade seja alterado. Então, hoje, vamos dar um exemplo público que está aí em casa. Nós temos um parâmetro tradicional que varia, se eu não me engano, de 0,3 até 5 como normal. Ora, a gente há de convir que esse parâmetro de normalidade é muito extenso. E tem alguns médicos, e já estão ocorrendo revisões, para que diminua esse parâmetro, né? Que a gente tem no meio termo aí. Então, às vezes, por mais que você não tenha o teu exame acusando que você esteja no hipo, clinicamente você já está apresentando sintomas de hipotiroidismo, como cansaço, queda de cabelo, unhas frágeis. Mas, às vezes, o teu exame não chegou nesse patamar de 5 ainda. Mas, clinicamente, você já está apresentando. E, dentro da medicina, a clínica é soberana. O exame complementar de sangue, ele apenas é um exame complementar. É a queixa do paciente, o que ele nos relata, que tem que ser levado em consideração. Então, Ribamar, algumas pessoas serão sempre mais gordas? Sim, sim. Tem o biotipo? Tem o biotipo. Tem o biotipo do mulherão, que chega e fala, tu quer virar mais de zero? Não vai. Nem que vá de joelho até a trindade e faça uma promessa. Não vai. E tem aquelas que já têm o perfil de serem magras. Então, você não tem como alterar isso. É o perfil. Você tem o perfil da mulher brasileira, não é? Você tem o perfil da europeia. São diferentes. Então, não tem como você pedir para uma europeia, uma suíça, vir aqui e se transformar em uma mulher brasileira, que não vai. Com plástica só, né? E às vezes, nem é plástica. Mas essas mulheres, ou essas pessoas mais gordas, que têm esse biotipo, que serão sempre gordas por uma questão familiar, por uma série de outras coisas, elas podem ser saudáveis, apesar de... Sim, desde que controle de novo o perfil inflamatório delas. Hoje, nós temos que tirar da cabeça das pessoas essa coisa da normalidade. Vou dar um outro exemplo de exame que, na minha opinião, é absurdo, que eu aprendi estudando e levando o que está para na cara para aprender. Nível de insulina normal no paciente. Você vai ter laboratórios apresentando nível de insulina de 2 até 23 como normal. Até 23 como normal. Outros laboratórios indicam como normalidade abaixo de 28. O que ele quer dizer para esse paciente? Que qualquer nível abaixo de 28 está normal. Ou seja, se tiver 2, está legal. Se tiver 15, está legal também. Poxa, isso não existe. Então, existem parâmetros hoje que já estão sendo rediscutidos. Não chegou ainda nos laboratórios, mas já estão sendo rediscutidos dentro da classe médica. Rosane, a Luciana citou que ela passou por alguns transtornos alimentares. No seu consultório, normalmente, qual o tipo mais comum desses transtornos que você já recebeu? Que as mulheres relatam, né? A bulimia, a anorexia. É, esses transtornos, eles são comuns, mas de uma maneira muito direta. Uma das coisas que mais tem influenciado na vida moderna é a questão da ansiedade. Porque aí a pessoa está ali naquele pico e ela busca numa alimentação, muitas vezes inadequada, essa compensação. A alimentação, ela traz sim um prazer imediato muito rápido e traz essa sensação de preenchimento. Então, naturalmente, isso vai acontecendo. Então, a ansiedade está ali no foco, muitas vezes, de todos esses processos ligados à obesidade. Eu falei da representatividade, né? Das pessoas se verem ali e existe uma pesquisa não científica dizendo que as mulheres, depois que esse movimento de aceitação do próprio corpo e de influenciar outras mulheres, depois que esse movimento começou, muitas mulheres até conseguiram mudar o seu estilo de vida, buscando uma vida mais saudável, porque elas viram que elas são bonitas, conseguiram aceitar isso e depois disso tiveram força, porque resolveram o problema emocional, tiveram força de buscar um corpo mais saudável. Você tem ideia? Você tem quantos seguidores hoje? Ai, não sei. Tem que olhar, gente. Eu olho no Instagram e tenho uns 20 e tantos mil. 28 mil por aí no Instagram. 28 mil, é isso. Você tem consciência de que o seu trabalho influencia muitas pessoas? Com certeza. Na verdade, eu tive muito mais há pouco tempo, que eu tenho recebido muitos relatos de meninas se desabafando, falando, nossa, que bom que você está aí mostrando que dá para ser feliz, dá para ficar bonita, mesmo eu estando acima do peso, mesmo eu sendo gorda, mostrando que ser gorda não é o problema. E, enfim, é para... e não assim, não falando assim, vamos todo mundo ser gorda, não é uma coisa que eu estou impondo para ninguém. É realmente mostrando que, para mim, eu estou bem assim, eu cuido da minha saúde, a questão até que a gente falou mais cedo, eu estou um pouquinho sedentária agora, mas existe muito preconceito também, que eu queria até falar, o que o pessoal estava falando. Existe muito preconceito das pessoas olharem para a gorda e falarem assim, ah, não faz nada. Muitas gordas fazem N tipos de exercícios, mas continuam ali gordas. Eu conheço muitas gordas que fazem ele polidense. No Pop Plus mesmo, a gente tem muita apresentação de dança do ventre, polidense, tem ioga, então, assim, tem N coisas assim e que o pessoal, às vezes, não imagina justamente pela pessoa ser gorda. Qual que é o nome desse evento que você citou? Esse se chama Pop Plus, acontece em São Paulo, acontece umas três ou quatro vezes ao ano. E já tem algum parecido em Goiânia? Não, aqui em Goiânia ainda não vi nada, infelizmente ainda não teve nenhum movimento, assim, maior para abordar ali, para ajudar aqui, né, as gordas. Mas bora aí trazer, gente, o movimento. Uma coisa interessante dentro dessa questão é assim, uma das questões mais fortes no ser humano é a questão do pertencimento. Então, é importante que você pertença a algo, por isso que movimentos, assim, criam, né, uma sensação tão importante. Por quê? Acontecem dois fenômenos. O mais importante é que a pessoa entenda que outras pessoas vivem situações muito parecidas com a dela e isso existe ali, um processo de identificação. E é super interessante porque, naturalmente, isso tira toda a carga dela se achar diferente. Por isso que o seu movimento tem essa característica e tantos outros, né? Então, quando a pessoa deixa de se achar, e eu escuto muito isso no consultório, as pessoas falam assim, Nossa, eu achei que só eu tinha isso, só eu pensava isso, que era só eu que tinha esse tipo de percepção. E quando você traz para a pessoa ali que aquilo é algo que acontece, que outras pessoas, de alguma maneira, também já viveram situações assim, saíram disso, isso diminui uma carga emocional muito grande. Então, diminuindo essa pressão, os novos hábitos, eles acabam aparecendo. E isso é incrível, né? Interessante. Doutor, pesquisas mostram que 92% das mulheres estão insatisfeitas com o corpo. Sim. Paralelamente a isso, de toda essa obsessão pelo corpo, a obesidade quase dobrou nos brasileiros nos últimos 10 anos. Aí eu pergunto o seguinte, essa matemática, ela não dá exata, né? O que que acontece? Eu até quero entrar numa outra questão, junto com isso também, que são hoje as pessoas que, em busca do corpo perfeito, fazem uma alimentação totalmente diferenciada da alimentação que nós brasileiros temos costumes. Hoje se come farinha em excesso, castanhas em excesso, suplementos em excesso, vitaminas em excesso. Aí eu quero saber se essa alimentação, dessa forma, tem a ver com essa matemática que eu coloquei aqui. Muita gente busca o corpo perfeito, muita gente busca uma alimentação equilibrada, boa, natural, mas nós temos o número de obesos crescendo a cada ano. No Brasil, não vamos falar do mundo, vamos falar só daqui, né? Sim. Primeiro, eu tenho que voltar um pouquinho atrás. O Brasil, ele viveu economicamente uma época muito boa, com o plano real, né? Até os últimos governos. Acho que até 2014, nós estávamos, não estávamos na crise que nós vivemos atualmente. As famílias, elas tiveram uma ascensão social. Elas tiveram acesso a alimentos que até então eram luxos dentro de casa e na maioria dos brasileiros. Comer uma bolacha recheada era luxo, né? Tomar um refrigerante era luxo. Então, a partir do momento que essas famílias começaram a ter acesso econômico, a consumir esses luxos, você começou a encontrar obesidade, o aumento da obesidade nessa parcela da população que até então inexistia. Mas pelo pouco acesso a isso. Então, isso tem que ser levado em consideração, né? Então, o poder econômico maior favoreceu que as pessoas diversificassem mais na alimentação, não ficassem só no feijão com arroz e a carne. Certo. Correto? Então, isso explica o porquê o Brasil, acho que hoje, sobrepeso com obesidade está na faixa de 54% pela última pesquisa da população. Exatamente. Qual foi a tua pergunta, Suzete? A questão dessa alimentação considerada saudável, com muita farinha... Fora do contexto brasileiro. Fora do nosso contexto. Na verdade, hoje, tudo que se relaciona ao ganho de peso, nós estamos trabalhando. Hoje, a gente pensa em insulina e pico glicêmico. Então, quando você fala de farinha, as farinhas que eu utilizo nas dietas, são suplementos que não disparam tanta glicose no corpo e, com isso, a gente não tem tanta insulina circulando. Então, esses pacientes conseguem se manter mais magros, vamos falar assim. Mas o que nós temos que respeitar é justamente se isso está dentro de uma normalidade. Você precisa realmente disso ou você só está copiando o que você viu no Facebook, no Instagram, alguém fazendo? Existe uma coisa chamada necessidade. Eu preciso disso ou não preciso? Aí, tem que ter um profissional, uma nutricionista, pegar alguns exames laboratoriais e realmente ver se você está precisando daqueles suplementos. Se você não estiver precisando, não tem por que você estar utilizando. Então, existe uma coisa de necessidade. Só que isso tem que ter um profissional do teu lado para te indicar. E hoje, na maioria, o brasileiro tem esse hábito também de se automedicar ou de autossuplementar. Principalmente com a sonda de Instagram, se Instagram está copiando. Fitness aí. Fitness, exatamente. Então, existe essa cultura também no Brasil. Essas blogueiras, elas ensinam a fazer, né? Elas recordam a rotina delas. Elas mostram como elas fazem o shake lá que elas tomam. Mas existe uma coisa chamada individualidade. Às vezes, o que é bom para mim, não é bom para a Lu, não é bom para você. Então, isso existe como você saber, através de exames, o que é que é melhor para você, o que é que tem indicação para você. Isso é individualidade. Doutor Ribamar, eu acho que o bom para mim é o arroz, o feijão, a saladinha de tomate. Mas eu quero saber, lógico que a gente vai aproveitar ele aqui, para a gente saber qual que é a alimentação ideal. Não digo a perfeita, mas é que pode nos ajudar a manter um peso aí ideal. A gente volta já já. De segunda a sábado, às 11h50, você confere. As últimas notícias, reportagens especiais, prestação de serviços, direito do consumidor e ainda, política, economia, educação, cultura, saúde, turismo. E em nossos estúdios, convidados repercutem os assuntos de interesse da sociedade. JBC 1ª edição, de segunda a sábado, 11h50. BBC, somos cultura, somos HD. Eu acredito que todos nós podemos realizar nossos sonhos. Quando a gente se une, fica ainda mais fácil, né? E acredite, com a sua contribuição, a ACD pode ajudar muita gente. Para doar R$ 5,00, ligue 0500 12345 05. Ou doe o quanto quiser pelo site. Teleton é acreditar. Dias 27 e 28 de outubro, Teleton, 20 anos. Toda quarta, sobem ao palco grandes nomes do audiovisual brasileiro. Qualquer veículo é isso. Você tem que conquistar o público, né? Você tem que envolver o público. Personagens que fizeram de suas vidas um grande espetáculo. Estar no palco é onde eu respiro. Onde eu encontro razão de viver. Toda quarta, logo após Rota da Inovação. Foi a comédia rasgada que me fez encantar-me por isso tudo que eu faço hoje. Persona em Foco. O que você quer fazer na vida? Eu quero trabalhar no cinema. Minha tia falou, só se for para ser lanterninha. Então... Então... Sobre todas as coisas desta noite, está falando sobre corpo ideal. Existe corpo ideal? Mas eu fiz uma pergunta no final do último bloco, doutor Ribamar, se existe a alimentação ideal. Nós ouvimos falar muito antes que o brasileiro tinha uma alimentação perfeita. Arroz, o feijão, a carne, a saladinha ali, o conjunto da obra ali, dava para a gente todos os suprimentos que a gente precisaria, né? Fala para a gente, doutor, o que a gente tem que comer para ficar magrinho? Alimentação tradicional do brasileiro é uma boa alimentação. Agora, depende do que você pretende para você. Se você acha que está ganhando peso com aquilo, você pode regular, mudar o arroz branco, colocar o arroz integral. O arroz integral está muito em voga, graças a Deus, justamente por não disparar tanta glicose no corpo das pessoas. O que nós temos que levar em consideração é o que você precisa, né? E também o final de semana, né? O goiano, ele adora um churrasco com cerveja. Mas se você... Vamos dar um exemplo. Vamos dar o meu exemplo. Eu era um dos maiores cervejeiros que você poderia imaginar antes, né? Quarta-feira, eu tomava cerveja porque era dia de futebol. Então, eu preparava minha cervejinha, colocava na geladeira, pegava um tia gosto e ficava na frente da televisão. Na sexta-feira, eu bebia porque era happy hour e eu merecia porque eu tinha trabalhado a semana inteira, né? No sábado, porque ia alguém lá para casa, amigo meu, visitar minhas crianças, eu falei, gente, eu não posso deixar ele beber sozinho. Eu preciso acompanhá-lo e beber mais um pouquinho, né? E no domingo, por que eu bebia no domingo? Porque eu trabalhava segunda. Não, porque era domingo. Porque era domingo. Na segunda já era para repartir tudo o que tinha tomado. Vamos tomar mais um, que agora vai acabar a semana. Então, imagina só, de sete dias da semana, quatro eram ingerindo a bebida alcoólica em alta quantidade. Quando eu comecei a perceber uma alta retenção líquida, a aliança não saía do dedo, acordava inchado, mal-estar, não trabalhava dinheiro. Eu falei, gente, não está dando certo. Eu preciso mudar alguma coisa. E aí, praticamente, diminui 99% da minha cerveja. Hoje, eu degusto a cerveja. Eu não bebo mais cerveja com essa frequência, porque eu percebi que não estava fazendo bem para mim. E é isso que as pessoas têm que levar em consideração. Se você tem um hábito, esse hábito não está se encaixando em você, você tem que mudar esse hábito. Então, como eu te falo, respondendo a sua pergunta, se você está no teu arrozinho, um feijão, uma farofinha do lado, uma saladinha do teu bife, está indo super bem, legal. Mas se você começa a se sentir insatisfeito, aumentou o peso, você não ficou satisfeito com isso, ou emagreceu e quer ganhar um pouquinho mais de peso, você tem que mudar essa alimentação. Então, eu acho que o básico funciona bem para uma boa parte das pessoas. Mas tem pessoas que não vão se dar bem com esse básico. Tem que individualizar. É muito individual, né? É. E eu quero perguntar para a Luciana a questão da sua aceitação. Quando que foi esse start da aceitação? Então, eu até estava parando para pensar esses dias, vocês já haviam me perguntado. Eu acho que foi quando eu comecei a ver perfis pulsais. A Ju Romano, que foi uma das que eu mais vi antigamente. Eu acho que foi uma das primeiras que eu segui, que é uma blogueira grande também, pulsais. E foi conhecendo mais também, vendo que tinha roupa para mim, conhecendo mais o segmento. Uma amiga, numa época, abriu uma loja. E nisso, a gente começou a fazer os coquetéis lá. Iam conhecendo mais pessoas. Eu acho que nisso foi mudando ali a minha cabeça. E eu vi que eu estava... Bom, eu estou aqui. Aqui é meu lugar e pronto. Acho que é o senso de pertencimento que você falou, né? Foi quando ela falou, foi o que me veio na cabeça. Quando eu comecei a ver que realmente tinha ali mais gente... Você não estava sozinha, né? Sim, eu não estava sozinha. Mas isso fez eu ficar bem comigo mesma. Vi que eu não precisava, tipo, me martirizar, sofrer. Que eu podia estar do jeito que eu estou, que eu posso ser feliz assim. Que tem várias pessoas que são felizes assim. E eu também posso ser feliz assim. Rosane, mas como fazer... Por exemplo, a Luciana conseguiu isso sozinha. Mas muitas mulheres precisam de ajuda. Eu comentava com a Carla aqui, uma jornalista. Uma mulher linda, magra. E ela contando a história dela numa revista, ela dizendo que ela sempre se viu gorda, sempre foi insatisfeita com o corpo. Se submeteu a cirurgias plásticas em função disso. E que até hoje, apesar de estar magra, de ter feito cirurgia, ela não está feliz com o corpo dela. Isso é uma doença. É, isso tudo tem a ver com aquilo que eu citei lá no nosso primeiro bloco, que diz o quê? Que o corpo, ele tem que representar o que eu emocionalmente me... Da forma que emocionalmente eu me vejo. Então, não necessariamente, se eu não entendo quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer, o que eu posso ter a partir disso, o corpo, ele acaba sendo só um instrumento. Isso é um sintoma. Então, se a pessoa vai passando ali de citação para citação, e isso não está resolvido, é porque emocionalmente nós temos lacunas. E essas lacunas aqui, elas podem ser traumas, elas podem ser crenças, né? Então, crenças limitantes. Às vezes, citações que essa pessoa viu, que ela ouviu, que ela sentiu lá na infância. Isso pode, de algum jeito, estar reprogramando e fazendo alguma diferença aqui, agora. Então, dependendo do nível de pressão, como essa pessoa foi, criança, se foi uma pessoa muito cobrada, se foi muito questionada, se precisava fazer tudo muito certo. Então, naturalmente, isso vai se demonstrar, de algum jeito, na vida adulta, através de um sintoma. E um sintoma pode ser exatamente esse, essa busca incessante, né? Por algo que, naturalmente, ela nunca se vê satisfeita, não está completo para ela. Então, esse nível de insatisfação, muitas vezes, pode ter a ver com questões, principalmente ligadas à infância também. E é tão interessante que a gente pensa que a mulher que está satisfeita com o seu próprio corpo é aquela que é novinha, que ainda não tem celulite, ou que não tem os seus pneuzinhos aí, mas uma pesquisa mostrou exatamente o contrário. Não sei se o doutor Ibamar percebe isso no dia a dia, no consultório, que parece que as mulheres, na faixa de 30 até uns 35, 36 anos, é onde elas se sentem melhor. Isso quer dizer que nós excluímos as novinhas, que teriam que ter um corpo aí melhor, e as mais velhas, né? Talvez, acho que chega um momento que isso passa a não ter tanta importância na vida, né? Talvez até outras prioridades, né? Vai mudando as prioridades. Agora, só complementando o que a doutora falou, de se você tinha inserido, eu passei por uma situação, porque eu sempre briguei com peso, desde criança, né? E quando eu mudei, eu saí de Belém do Pará, eu sou paraense, não sou goiano, né? E fui fazer residência médica no interior de São Paulo, em Santos, e eu lembro que o primeiro dia eu me apresentei no hospital e fui para a praia, né? Tirei a camiseta, achando que estava abafando, quando passou três velhinhos, mas sarado, pensa no velhinho sarado, com aquele abdômen negativo, imediatamente eu voltei com a camiseta e já fui procurar uma academia... Não pertenço. Para me sentir inserido na cidade, porque é uma cidade praiana, com o corpo muito exposto, e todo mundo se cuidava demais, e eu comecei a me sentir fora, um peixinho fora d'água. Isso me motivou, um dos primeiros momentos que me motivou a perder peso, depois que eu saí de Belém. E São Paulo, não. Pizza todo dia, cantina, né? Eu via... Eu estava inserido, né? Mas quando eu desci para a praia, eu falei, nossa, eu tenho que me dar bem aqui, senão... Olha só, essa questão de pertencimento é tão forte realmente, né? A gente entrevistou uma enfermeira, que ela é especialista em engenharia, a Tânia Lemos. Já deu muitas entrevistas aqui na TV Brasil Central. E ela falou que no Rio de Janeiro, todos os velhinhos são super saudáveis, que é impressionante. Não tem como você estar no Rio e não se preocupar com o corpo, né? Isso. Não pode ser excessivo, manhã. E também porque eu acredito que aquela paisagem, aquela cidade... Tudo isso vai ser. Parece que as pessoas gostam, caminham mais. Sim, sim. Aí a gente entra na questão da atividade física, né? Exatamente. Você falou da praia, não sei se você já viu, Luciana, tem uma blogueira plus size que ela colocou uma frase que eu achei muito interessante. Qual o corpo ideal para você ir para a praia? Você sabe qual que é, Carla? Não. Você sabe? Eu também não. Tem um corpo e vai para a praia. Tem um corpo e vai para a praia. Mas se você pensar, ela conseguiu exemplificar uma questão seguinte. Você vai deixar de fazer as coisas por causa disso? Você vai deixar de colocar um biquíni, um maior? É por conta da mídia, né? Que fica já a mídia de você tacar assim, ah, você tem que estar nesse biquíni. Já vem, tipo assim, bem antes ali do verão, já começa aquela... Agora mesmo, o povo já começa, ah, operação verão, operação, isso é muito também para a galera gastar ali uma grama. As academias, fazer... Isso. E aí, entrando ali quando você falou da parte da faixa etária, eu acho que quando a pessoa é mais nova, também é um pouco mais influenciável. Então, por conta disso, talvez ali a mídia, ali em cima, revista e isso, aquilo, talvez também causa esse pequeno probleminha aí. O que a gente vai é o contrário, né? Que a gente fala, amor, você tem um corpo, você está linda, está maravilhosa, está perfeita, vai para a praia e se joga. Aí é que a gente vê essa questão da maturidade, que provavelmente também está ligada a esse dado que você citou. Entre 30, 35 anos, 40, já tem um nível de maturidade que a pessoa já se reconhece muito mais, não só por aquilo que ela faz, mas porque ela é, ela já tem resultados de quem ela é. E não por aquilo que ela faz ou por aquilo que ela precisa se mostrar. E até nessa questão da influência da mídia, por isso que eu falo que autoestima é tudo. se você sabe, se reconhece quem você é, você vai ser muito menos influenciado por as coisas que estão externas, né? Interessante que até no último bloco, na enquete que a gente fez, acho que a mulher que falou que se sente bem era mais velha, não sei se você reparou. É verdade. É uma empresária. Carlinha, o programa está acabando, a gente sempre coloca, dá uma sugestão de filme relacionada ao tema. Qual é o filme de hoje, Carla? O filme de hoje separado é o Garotas Formosas, é a protagonista, é a Monique, que fez, ganhou um Oscar com um filme preciosa e ela interpreta uma designer de moda, a gente está vendo aí, que ela busca patrocínio para uma linha sensual para roupas de mulheres cheinhas. Cheinhas não, cheias, né Lu? Gordas. Gordas. Só que ninguém aprova o projeto dela e ela está totalmente desencantada e recebe um convite para ir num resort e vai com uma prima, uma amiga e aí elas vão discutir muito essa questão justamente da autoestima, que o importante é você estar com a cabeça boa, se aceitar, que realmente relacionamento, todas as outras coisas, fluir normalmente. Então a dica aí é uma comédia para relaxar. Garotas Formosas. Gente, o nosso tempo acabou, mas o nosso bate-papo foi muito bom. Eu quero, eu tenho que terminar o programa falando que nós somos a favor do bem-estar, da saúde, né? Nós somos a favor também das pessoas viverem, apesar de todas as formas que ela pode até não gostar, não é isso, Luciana? E eu quero te parabenizar pelo trabalho, pelo seu Instagram e agradecer pela sua presença aqui. Obrigada, quem puder seguir aí também, gente, arroba Lulujim. Fala, Lulujim, de Goiânia. Que o Goiânia o pessoal entende aqui. E www.luperes.com.br também que é o blog. E nessas duas ali, você já vai para as outras, o YouTube e tudo mais. Queria agradecer também e falar só a última coisa, que para a gente, assim, a palavra respeito é além de tudo. Tanto que por respeito, com respeito, a gente consegue conversar até mesmo sobre esse tema, tendo opiniões controversas, enfim. O importante é ter respeito e amor próprio sempre. Isso mesmo. Doutor Ribamar, muito obrigada. Prazer recebê-lo aqui novamente. Obrigado. Obrigado pelo convite. Sem que precisar, estarei às horas aqui para participar. Rosane, mais uma vez também, muito bom tê-lo aqui. Muito obrigada. E o que eu quero deixar para as pessoas é isso, vivam com qualidade, com alegria, com leveza e tudo vai ficar muito mais simples. Isso. Vamos andar 30 minutos por dia, você vai evitar o Alzheimer. Se você não quiser ficar preocupada com a saúde, com a gordura aí, vamos ficar livre do Alzheimer. Carla, boa noite, obrigada. Obrigada, Suzeite. Você vê o reprise deste programa no sábado, às 7 da noite. Uma boa noite para você e até a próxima segunda. Como ter um mundo melhor Mas ninguém sai de cima Se chove e não molha Eu sei que agora Eu vou é cuidar mais de mim Olá, sou Aldri Cleiz, vereadora na cidade de Santos e presidente estadual do PP Mulher. Nós mulheres buscamos nossos direitos Acreditamos que a educação é a principal ferramenta para alcançarmos a igualdade entre homens e mulheres na sociedade. O novo PP defende uma educação com qualidade e mais mulheres na política. Por mais mulheres na política, um novo PP está surgindo. A natureza em toda a sua força criada